Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no GTA V, beleza? Estou aqui com uma corrida onde o Zip que chamou, né, o Emanuel chamou aí, é uma Truck Simulator, beleza? No caso aqui, a indicação é pra ir com o Dune, que é esse caminhãozinho aqui, beleza? Então vai ter várias skills aí, wallride e rampas e loop e um monte de coisa pra gente fazer com esse carro aqui, beleza? Beleza, vamos ver aqui, patrocinador, vou deixar, beleza, confirmar, continuar, não vou apostar em mim e pronto pra jogar. Lembrando vocês aí de deixar o like aí, ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Isso aí ajuda pra caramba. Vamos lá? Caraca, a corrida de caminhão, velho. Eita, tá no modo contato, velho. Agora o bicho pega, hein? Preta. Modo contato e... Eu vou ir até na calma, mano. Na calma é nada, vamos pisar fundo. Pisar fundo aí no freio. É, pisar fundo no freio, né? Porque... O Jean é tartaruga, mano. Meu Deus, Jean. Vai embora. Olha, o Jean tá travando a corrida. Eita. Eita. Vamos lá? Ótimo, a caminhada é só o bagaço. Massa, tá ali. Vai, Jean. Vai, vai, vai. Eita, tem entrado um cara. Vambora. Eita, tinha entrado um cara aí, ó. Freia aqui, senão ia acidentar o Jean. Eita. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Caracas, hein. Restaura aí, Jean. Restaura. Restaura, Jean. Ô, Zip. Eu tava esperando o Zip. Nossa. Olha o Jean. Nossa, Zip. Que cavalo, hein. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, capotei de novo aí. Eita. Jean ficou pra trás. Ficou? Ficou lá? Chão invisível, hein. Que massa. Vai me rodar não, né? Rodar de caminhão é sacanagem. Só um pouquinho. Eita. Olha, olha. Que maldoso. Nossa, velho. Maldosado. O caminhão caiu mal. Caraca. Não dá pra dirigir isso, não. Meu Deus, Zip. Zip. Meu Deus, mano. Nossa, mano. Que isso, velho. Caracas. Vamos lá, vamos lá. Onde tu quer ir, filho? Acelera. Não fica muito colado, não. Não fica muito colado, não. Porque se eu errar, se eu errar, tu vai junto. Se eu errar, tu vai junto. Você tá ligado? E a profita, pá. Claro que é. Aí, ó. Eu sou profita e errei na primeira. Deixa eu restaurar aqui. Ah, voltou lá do início do túnel. Opa. Eu errei, então. Lógico que eu errei. Muita pressão. Já não é só passar. Olha, passou, hein. Que que é isso, hein, já. Caracas, hein. Tem que ir botando pra direita. Aí, foi. Ah, que eu passei. Eu passei ali, ó. Caramba. Eu passei no vão ali, ó. Caí no vão. Errou. Tem que ir apertando pra direita. Uma analógica. Não, eu tô apertando. Só que aí eu jogo de volta, né. Chega uma parte ali, se você jogar muito, você tem que voltar o analógico. Eita. Ganhando embalando. Boa, boa. Passei, passei. Vamos lá. O negócio que eu vi no túnel, quando o cara vai passar de caminhão, dá uma sensação que vai bater. Tá um banão no caminhão. Agora não, agora não. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Não, é uma banana esse caminhão. Agora vai. Nossa, aquele é o raid agora, né. E aí, amigo. Nossa, passei ali na sorte. Nossa, tem, 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 tem. Nossa, foi direto, velho. Caraca, vê se isso é jeito de passar na rampa, velho. Tava dropei aqui de lado, velho. Com o caminhão capotado. Ele não para em pé. Que dificuldade. Meu Deus. Claro, pô. Caminhão bamba. Caraca. Agora vai. Ah, eu esqueci dessa parte. Ah, vai restaurar. Aqui, essa parte descendo aqui, ó. Tem, tem que parar lá em cima, pô. Dá uma paradinha. Deixa eu ver se é lá. É, aqui mesmo, aqui mesmo. Pegado, hein, Jean. Cheguei, hein, Jean. Vamos lá. Tem que frear, então, meu rodão. Ih, rapaz. Nossa, cadê o abrigado? Se depender de mim, você já tá lá, deitado no chão, hein. Ah, eu ajudo ele. Ele te capotou. Vamos lá, carrinho. Vamos lá, vamos lá. Quase me jogou pra fora da pista, ele vai. Meu Deus, esse caminhão é muito mole. Nossa. Tô subindo já, tô subindo. Quer dizer, tô nas curvas aqui, ó. Vamos na rampa aqui. Vocês não passou da rampa, não? Eu já tô vendo ela daqui. Vamos na rampa, cara. Tamo naquela desculvador aqui, rapaz. Caraca, desculvador. Ah, eu caí pra fora da pista, velho. Deixa eu maneirar aqui, senão o caminhão... Eita, bateu no teto. Vamos lá. Não cai pra fora, não cai pra fora, não. Aê, boa. Caraca. Qualquer coisinha cai lá embaixo, velho. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Ah, perdeu embalo. Perdeu embalo. Isso, agora vai. Ah, vou cair fora. Vou cair fora. Nossa, bati não sei no que aqui, cara. No meio, eu subi na rampa ali, ó. Explodiu. Deixa eu ver bem. Caraca, explodi ali. Explodi. Explodi. Que mal. Meu Deus. Mas pegou o checkpoint? Peguei, peguei. Tô indo, tô indo. Tô indo já, ó. Já tô indo. Pode ir, pode ir, pode ir. Caraca. Caraca, colê. Eita. Pronto, flyer. Flip, flip. Então é isso aí, pessoal. Foi mais uma corrida aqui no GTA V, beleza? Espero que vocês tenham gostado da corrida, ok? Gostado aí também do vídeo. Se vocês gostaram da corrida, o link tá aí na descrição. Lembrando a vocês de deixar o like aí. E também, se não forem inscritos, se inscreve aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou. E até o próximo vídeo.